Oi só, vou aguardar o time. Vou aguardar aí, né? Sexta-feira 13, né? É, ainda é sexta-feira 13, né? Hoje ainda tem um agravante ainda, né? Vai dar tudo certo. Tomara! Valeu, parceiro. Aí, chegando aí, ó. Boa aula, meu amigo. Valeu, Gil. Bom dia, Gabriel. Seja bem-vindo. Bom dia. Boa sexta-feira. Bom dia, Hernan. Seja bem-vindo. Boa sexta-feira. Aguarda aí, tá, pessoal? Como sempre, aí, a galera entrando. Pessoal, vocês já estão na sala, Gabriel e Renan. Bom dia, mais uma vez aí. Eu não... Vou fazer o seguinte. Eu não lembro se tinha algum exercício pra correção. Como falta bem pouquinho pra concluir aí o capítulo, eu vou concluir o capítulo, tá? Vou explicar o que tá faltando. Aí tem um exercício que eu vou passar também. E aí, a gente... Quando nós formos fazer a correção, a gente acaba fazendo tudo junto, tá? Porque eu quero ver se eu consigo... Se eu não me engano, semana que vem, depois eu tenho até que ver isso com o Gilberto e com o Bete, se na sexta-feira que vem vai... A gente vai ter aula aí, porque sexta-feira é um feriado. Porque aí eu vou ter que estar acertando com vocês, porque eu tenho que tirar uma aula pra fazer uma revisão com vocês, e essa revisão eu vou contar como trabalho. Tá? Mas aí eu tenho que ver como vão ficar as nossas datas, que depois já vem semana de prova também, enfim. Eu tenho que depois, com calma, perguntar isso a eles. Mas vamos fazer isso. Eu vou concluir tudo. Vou concluir tudo. E os exercícios, eu deixo pra corrigir tudo junto. Bom, pessoal. Esperar entrar mais gente aí, depois eu até falo sobre isso de novo. Mas aí, pra adiantar, vamos pra... Vocês posicionem-se aí na página 406, tá? Por favor. 406... Bom dia, Kailani. 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 É 406, não. Desculpa, é 403. 403, tá? Perdão. É página 403. É 403. Esperar mais dois minutinhos aí, tá, gente? Porque tem poucas pessoas na sala, pra ver se entra mais gente, pra gente poder começar. Tá bom? Espera mais um pouquinho aí. Vitor Rocha. Bom dia, Vitor. Gabriel. Bom dia, Gabriel. Gabriel. Bom dia, Gabriel. E aí, Gabriel. E aí, Gabriel. E aí, Gabriel. E aí, Gabriel. Obrigado. Eu vou esperar até oito e dez, tá, gente? Aí vou dar mais uns dois minutos para ver se fecha aí pelo menos uns dez, onze. Se não chegar mais ninguém, a gente começa, tá? Não era para esperar isso tudo, não, mas tem bem pouca gente. Opa, está chegando. Gustavo. Bom dia, Gustavo. E a internet já caiu. Caiu não, ainda não faz isso não, não pode cair. Pessoal, vocês estão me ouvindo? A internet está, assim, eu estou achando que a internet hoje está meio esquisita aqui. Alguém me responda aí, ou fale, ou bota no chat. Vocês estão me ouvindo? Sim. Está me ouvindo, gente? Tudo normal aqui, mestre. Está tranquilo? Sua imagem, sua voz, tudo normal. Ah, então show, show, obrigado. Eu estou... O Wi-Fi aqui hoje está meio preguiçoso. Vamos rezar, vamos rezar. Então vamos começar também, gente. Vamos lá, vamos começar, porque depois o negócio acaba dando ruim aqui. Vamos aproveitar enquanto está dando certo. Pessoal, bom dia, mais uma vez aí para todos vocês, tá? Eu estava falando, ainda tinha pouquinhas pessoas, acho que dois ou três alunos na plataforma. Na plataforma não, na sala, desculpa. Eu vou fechar o conteúdo do capítulo agora, está hoje com vocês. E aí, se tiver algum exercício para corrigir, como tem ainda aqui algumas questões que eu vou passar para vocês também, a gente corrige tudo junto, tá bom? Então eu vou pedir para que vocês, quem chegou agora, se posicionem com o livro na página 403, para a gente fechar, porque falta pouquinha coisa mesmo. Então, a gente fecha hoje o conteúdo e mais para frente a gente corrige o exercício. Eu vou fazer uma revisão com vocês. Essa revisão eu vou considerar como trabalho, tá? Então, a gente vai fazer tudo aqui juntinho. Mas aí vamos fechar hoje os assuntos, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Página 403, o crescimento das cidades e problemas urbanos. No continente africano, continente que a gente já viu aí várias vezes, que é marcado por muitos problemas, a urbanização do continente africano na maioria das cidades, ela foi feita sem nenhum tipo de planejamento. Então as cidades, elas foram crescendo, sem nenhum tipo de controle. A situação é bem semelhante, claro, guardadas as diferenças, as devidas proporções, mas bem parecida com muitas regiões metropolitanas aqui do nosso país. A cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio também, a região metropolitana do Rio, ela é marcada por esses problemas, essas questões aí de crescimento desordenado. O que isso quer dizer? São casas que são feitas em áreas onde não deveriam ser construídas casas, as cidades têm problemas com relação à qualidade das moradias, problemas de transporte, poluição, enfim. Então, no continente africano, esse crescimento, ele vem aumentando, começou a ter um aumento significativo a partir do processo de independência da maioria desses países que foi, começou aí, né, a se intensificar na década de 1950. Então, assim, as cidades começaram a crescer. O continente africano, ele era marcado e ainda é, tá? Claro que isso está mudando, tem até um gráfico aí na própria página 403 que mostra isso, que a população rural, ela ainda é maior do que a população urbana, ou seja, na África você ainda tem mais gente morando nas áreas rurais do que nas áreas urbanas. Mas, se vocês observarem o gráfico, há um crescimento, vem havendo nos últimos anos aí, né, está acontecendo um crescimento da população urbana. E, provavelmente, daqui a alguns anos, a gente vai ter a população urbana superando a população que vive nas áreas rurais, que é uma tendência, isso aí é natural. A África, ela ficou atrasada com relação à questão de indústria, comércio. Então, assim, o desenvolvimento econômico africano, ele está começando a se envolver em alguns países com mais intensidade agora. Então, é um continente que mesmo com a falta de investimento, a gente tinha falado isso aqui, tem muito para crescer. É um continente que tem muitas áreas que ainda foram pouco exploradas. Então, em muitos locais onde você tem uma população ainda vivendo no campo, com o aumento das oportunidades de trabalho nas áreas urbanas, nas cidades, a tendência é que essa população que vive nas áreas rurais, elas migrem para as áreas urbanas. Então, provavelmente, a gente vai ter no futuro aí a população do continente africano superando a população urbana superando a população rural. E aí, seguindo, adiantando aqui, lá na página 404, nós temos uma imagem que mostra uma favela com moradias bastante precárias no país africano, no Quênia. e aí a gente vê que as construções são bem semelhantes às de algumas áreas aqui do nosso país também, ou seja, áreas com construções precárias, provavelmente não há saneamento básico, você vê que são casas muito próximas umas das outras, ou seja, há uma dificuldade muito grande de circulação de área também, o que acaba acarretando aí a proliferação de doenças, mas nos dias de hoje, com essa questão aí do coronavírus, as pessoas vivendo em locais como esse, as pessoas muito próximas das outras, vivendo praticamente aglomeradas, a chance de proliferação não só do coronavírus, mas de outras, outros vírus, a proliferação de outras doenças também acabam acontecendo com muita intensidade. Aí isso, mais uma vez, se deve ao quê? Se deve a esse crescimento desordenado, ou seja, as pessoas vão para a cidade em busca, de uma vida melhor, de uma qualidade de vida melhor, e elas acabam não conseguindo viver, morar em áreas onde você tem um certo planejamento, onde você tem moradias adequadas, porque é mais caro, e acabam vivendo nesses locais onde a precariedade é muito maior. Aqui na página 404 também, o que nós temos? Nós temos uma tabela onde está a África é o país mais populoso e as principais cidades. Então, nós temos a Nigéria, que é o país mais populoso do continente africano, 185 milhões de habitantes. Tem gente que, quando eu falo isso, mas a Nigéria eu achava que era a África do Sul, eu achava que era o Egito, tem muita gente que fala que o Egito era o país mais populoso da África, não é, o terceiro, até aqui na lista, ele é o terceiro mais populoso, mas antes dele ainda tem a Etiópia, com 102 milhões, temos aí também nessa lista a República Democrática do Congo e a Tanzânia, mas aí você pode observar que são todos os países bem populosos, se você pegar a Tanzânia com 55 milhões de habitantes, um país com 55 milhões de habitantes é um país extremamente populoso para os dias de hoje. Então, se você for juntar toda a população no continente, isso mostra a população é bastante significativa, o crescimento populacional é uma população bastante numerosa. E no final dessa tabela nós temos aí o percentual de urbanização em cada um desses países que aparecem na tabela. vocês podem ver que a Nigéria mesmo sendo muito populosa, o país mais populoso do continente africano, a sua população urbana ainda é relativamente pequena, são só 14,9% da população vivendo em áreas urbanas. A Etiópia é a mesma coisa, já o Egito, o Egito já tem uma população urbana mais numerosa, 51%. República Democrática do Fundo 38, Canzena 31, isso mostra aquilo que eu acabei de falar, que há uma tendência de crescimento nos próximos anos. Tá bom, pessoal? E assim, todo local que tem um crescimento urbano desordenado acaba tendo problemas com relação ao meio ambiente. ambiente, tá? Então, lá na página 405, nós temos inclusive aí os desafios ambientais na África. Isso aí é um problema muito sério, não só nas áreas urbanas, mas em todo o continente africano. A África hoje vive muitos problemas com relação ao meio ambiente. E a gente não pode esquecer que as características físicas com relação a clima e qualidade de solo no continente africano, elas não são muito boas. Então, isso já é um fator que agrava a situação. E com os problemas ambientais que estão ocorrendo, ocorrem no mundo inteiro e ocorrem no continente africano também, a gente acaba tendo aí uma situação bastante complicada. Então, o continente africano vem sofrendo muito com essa questão aí do meio ambiente, até porque a população no continente a gente acabou de ver que é muito numerosa. Então, à medida que a população cresce, a demanda de recursos naturais também acaba crescendo. Então, mesmo a população africana vivendo nas áreas rurais, a questão do crescimento populacional nas áreas urbanas vem fazendo com que o consumo aumente. E se você tem um consumo aumentando, você acaba tendo uma demanda de recursos naturais maior. Isso aí é preocupante por quê? Um dos fatores que preocupam mais é a questão alimentar, a segurança alimentar da população no continente africano. A gente, hoje, nos dias de hoje, lá no continente nós temos países onde boa parte da população enfrenta situações dramáticas ainda com a questão de alimento, ou seja, não tem acesso à comida, à água potável e em alguns locais as pessoas só se alimentam com a ajuda de ONGs, projetos do governo que levam alimento até essas pessoas porque em alguns locais onde as pessoas vivem nas áreas rurais a situação está tão complicada que as pessoas não conseguem nem mais plantar nem cultivar os seus alimentos criar os seus animais principalmente porque você tem a questão da degradação do solo a questão do solo que é um solo na maior parte do continente africano de baixa qualidade você tem também a questão climática em algumas áreas do continente africano você tem uma incidência de radiação solar muito acentuada e esse conjunto de fatores associado até a práticas agrícolas inadequadas também isso eu tinha falado algumas aulas atrás aconteceu na África e aconteceu até que no Brasil os colonizadores europeus eles degradaram muitos solos que existiam no continente africano por quê? porque quando eles estavam presentes no continente e praticavam agricultura eles usavam no continente técnicas que eram utilizadas lá na Europa e técnicas que não são muito recomendadas para países como o que nós encontramos aí no continente africano então as técnicas agrícolas inadequadas utilizadas pelos europeus na África também contribuiu para que os solos os poucos solos perto do continente africano eles se degradassem então isso aí é algo que preocupa muito a questão a questão da produção de alimentos e se providências não colinadas não precisamos de um assunto isso aí tem que esperar uma década não isso aí tem que ser para os próximos anos ano que vem daqui a dois anos porque se isso não acontecer a situação pode que já não é muito boa na maioria dos países pode se agravar ainda mais tá seguindo lá para a página 406 nós temos aí a questão da produção de energia também a gente já tinha é um continente que ainda sofre muito com essa questão da produção energética isso acaba até atrapalhando o crescimento econômico porque é muito comum você ter apagões em vários países lá da África e isso afeta todo mundo afeta desde as pessoas em suas casas até as empresas as indústrias e há um problema de investimento nesse setor energético então nos últimos anos a África vem aproveitando uma característica que é comum lá em alguns países que é a presença de rios e rios que assim tem características muito positivas para a energia hidrelétrica então alguns países estão apostando estão investindo nessa energia nessa forma de produzir energia na tentativa de diminuir essa carência energética que é fundamental para a atividade industrial para o crescimento econômico ainda na página 406 lá no finalzinho começa a falar da questão do desmatamento da perda da biodiversidade infelizmente isso também acontece lá no continente africano muitas áreas verdes estão sendo desmatadas para se transformar em áreas agrícolas a gente tem isso como o continente tem uma carência muito grande de solos férteis para a agricultura então é muito comum você pegar áreas onde você tem uma determinada vegetação você desmata para você plantar mas não é só para isso às vezes o desmatamento é feito para retirada de madeira legal como acontece aqui nas nossas florestas também infelizmente lá ocorre também retirada de madeira legal o cara vai desmatar até para encontrar determinadas espécies de animais que ele vai caçar ou seja é aquela questão também da biopirataria ou seja aquela questão do tráfico de animais tráfico de plantas isso também é muito comum lá no continente africano como em alguns países a fiscalização ela não existe a gente viu aqui que existem grupos milícias que controlam determinados praticamente controlam o governo determinados países então se um grupo desses destruir uma floresta para retirada de madeira para ganhar dinheiro com isso eles vão fazer e a população não pode fazer nada só que isso aí é complicado porque assim como acontece em qualquer parte do mundo no continente africano você também tem áreas onde é muito comum a presença de espécies endêmicas ou seja tem locais na África onde é só lá que você vai encontrar determinadas espécies de plantas determinadas espécies de animais é só lá que você vai encontrá-las então no momento que você destrói se você não tem um cuidado fazer um estudo de como você poderia fazer um trabalho naquela área naquele determinado local você pode estar levando a extinção de várias espécies de plantas e de animais então isso aí é um risco muito grande que o continente aí corre e é óbvio e isso afeta até a vida das pessoas também que vivem nesses locais tem muitos africanos que vivem próximo dessas florestas há muito tempo e sobrevivem da extração dos recursos que as florestas oferecem eles conseguem viver retirando aquilo que eles necessitam então no momento em que alguém chega lá e desmata destrói essa floresta a sobrevivência dessas famílias também fica comprometida porque elas acabam perdendo o fundamental para a sobrevivência delas e como eu falei elas não tem como enfrentar esses grupos paramilitares os caras chegam lá e falam não vamos retirar a floresta e desmatar até vocês tem que sair daqui então essas pessoas acabam perdendo até as suas moradias então é aquele negócio as autoridades mundiais deveriam estar prestando mais atenção assim como se preocupam muito com a floresta amazônica o mundo inteiro se preocupa e deve todo mundo deve se preocupar realmente não é só uma preocupação do Brasil que a floresta amazônica é importante para o mundo inteiro mas as florestas africanas a biodiversidade africana elas também são importantes para o mundo inteiro então há uma preocupação muito grande com determinados locais mas ao mesmo tempo você tem uma preocupação de menos em determinados locais como o continente africano não é à toa que o continente africano muitas vezes é chamado de periferia do mundo que historicamente é uma área que é esquecida ninguém quer investir mas como as coisas estão mudando e os chineses que não são bobos e nada voltar os seus olhares para o continente africano porque eles observam que a África tem potencial pode ser que no futuro haja um aumento de investimento e se tenha mais cuidado com relação a tudo que existe no continente africano tá bom pessoal alguém quer fazer alguma pergunta alguém quer fazer alguma colocação fiquem à vontade alguém ninguém quer se posicionar olha perguntei aqui para o Gilbert aqui no whatsapp enfim ele confirmou para mim que dia 20 que é a próxima sexta-feira a gente realmente não vai ter vai ter aula então o meu próximo encontro com vocês a princípio ele vai ser no dia 27 dia 27 de novembro então o que que nós vamos fazer eu estou fechando o capítulo hoje tá o nosso assunto do quarto módulo tá se encerrando hoje fechando o conteúdo graças a Deus conseguimos concluir o conteúdo e o que que eu vou pedir para que a gente o que que nós vamos fazer tem alguns exercícios aqui no livro que estão pendentes por exemplo eu acho que eu não passei para vocês ainda as páginas deixa eu ver aqui acho que eu não passei para vocês eita começou a aparecer um monte de gente aí que milagre esse página 401 e 402 eu acho que eu não passei para vocês ainda se eu não passei vocês marquem aí para que vocês façam tá página 401 e 402 tá bom e também temos exercícios nas páginas páginas deixa eu ver aqui exercício na página 408 409 então por favor eu queria que vocês começassem a fazer aí eu vou dar 10 minutos para vocês tentarem fazer essas páginas que eu falei aqui anteriormente a 401 e a 402 eu acho que eu não passei para vocês ainda a gente corrige então são 8 e meia agora vou dar 10 minutos vamos por 8 e 40 a gente corrige essas duas vamos fazer junto aqui o que ficar faltando vocês vão fazer em casa e no dia 27 prestem atenção todos vocês aproveitando até que tem bastante gente aí na plataforma tem até mais gente do que o normal dia 27 eu vou estar fazendo uma revisão com vocês vou estar fazendo um trabalho aqui na nossa sala e eu vou considerar como ponto para se juntar a nota da prova de vocês então é fundamental que vocês estejam presente nesse dia vou fazer uma chamada para ver quem é conectar e a gente vai fazer uma atividade aqui e eu vou pontuar essa atividade de vocês tá bom então é muito importante que vocês estejam presentes no dia 27 botem na agenda de vocês aí tá como nós não vamos ter a aula de geografia no dia 20 então no dia 27 é fundamental que a gente faça essa atividade tá bom pessoal então vamos lá então para agora para agora eu quero que vocês tentem fazer 10 minutinhos quando for 840 a gente corrige dia 20 João Pedro é um feriado estadual é o dia de consciência negra tá é feriado é a próxima sexta-feira tá bom meu filho professor oi meu filho bom dia é 401 né 401 e 402 por favor professor professor sabe quer falar alguma coisa já tá feito já no meu aqui a página 401 e 402 é 401 e 402 já tá feito já já tá feita já tá corrigida já no meu tá jura beleza gente confirma então porque o Fábio tá falando que a página 401 tá feita e corrigida e aí confere com todo mundo alô ou com a maioria João Pedro então tá feito também pô que beleza então vamos direto lá para a página 408 409 então beleza 408 409 tá melhor do que o achado então então vamos lá gente 408 409 obrigado obrigado tá Fábio obrigado João Pedro pela informação aí também valeu e aí e aí e aí A onda 408 é de marcar? É objetivo, meu filho, sim. A onda 408 é de marcar. Qualquer dúvida, podem perguntar. Fiquem à vontade. Estou aqui, não esqueçam. Fiquem à vontade. 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 Para quem está chegando agora, bom dia. Estamos fazendo um exercício, tá? Página 408, 409. Bom dia. Daqui a pouco, daqui a 5 minutos eu vou corrigir. 408, 409. 409, 409. 409, 409. 409, 409. 429. Deveria coisa. Qu Buffet. E aí Vamos lá galera, três minutinhos Vamos lá 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 pessoal, podemos, 840 Vamos nós Vamos lá então 408 Número 1 Nós temos o seguinte, ó Vamos lá, 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 de acordo com as projeções das Nações Unidas, o continente africano deverá ter um aumento de 60% da população absoluta entre 2010 e 2050, com a população urbana Vamos lá, 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 vamos que é muito valioso, tem um valor muito elevado no mercado, principalmente no mercado clandestino. Aí, do outro lado, nós temos toras de madeira destinadas à produção de carvão vegetal, uma das principais fontes de energia para populações rurais em países africanos. Ou seja, a gente viu a questão da falta de energia. Então, em alguns locais, a única maneira de se gerar energia é através da queima do carvão. Então, as florestas são desmatadas para a produção de carvão. Enfim, aí nós temos lá, letra A. Quais problemas ambientais abordados ao longo do capítulo estão evidenciados pelas fotografias? Muito fácil. Na primeira imagem, vocês podem colocar caça ilegal, ou seja, os animais que são caçados ilegalmente. E na segunda imagem, vocês podem colocar desmatamento. Tá bom? Então, na primeira imagem, vocês colocam caça ilegal. E na segunda imagem, desmatamento. Ok, gente? Tranquilo? Vamos para a letra B, então. Quais consequências esses problemas ambientais podem causar para o meio ambiente? É também algo tranquilo. A caça ilegal, o que vai acontecer? Ela pode levar determinadas espécies de animais à extinção. Então, se você caça ilegalmente determinados animais, eles podem vir a desaparecer. E o desmatamento, ele tem uma série de consequências também. O próprio desaparecimento de espécies de plantas, de animais. O empobrecimento do solo também, porque a vegetação protege o solo. A gente já viu que o continente africano sofre muito com a questão de solos férteis e com o desmatamento. Isso pode piorar também. Então, assim, nós temos várias coisas também. Oi, meu filho. A perda de biodiversidade também? Isso, perfeito. Quando eu falo de desaparecimento de espécies de animais, é a questão da biodiversidade, a perda da biodiversidade. Correto. Então, aqui na B, vocês podem colocar aí. Vou só citar algumas consequências aqui, se vocês quiserem anotar. Vocês fiquem à vontade. Podiam colocar extinção de animais ou perda de biodiversidade. Podiam colocar desaparecimento de espécies de plantas. Vocês podem colocar empobrecimento do solo. Diminuição da oferta de água também, tá? Porque o desmatamento pode impactar na diminuição da oferta de água também. Então, essas são algumas das consequências do desmatamento. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nessa B? Posso ir para a página 409? Pode. Muito obrigado, Cailane. Vamos lá, valeu, João Pedro. Vamos lá. Número 3, da página 409. Antes do sol começar a esquentar as terras da faixa sul do Saara, conhecida como Sahel, duas dezenas de mulheres da aldeia de Uido, acho que é essa a pronúncia, não sei, no norte do Senegal, regaram a horta cujas frutas e verduras alimentam a população local. É um pequeno terreno que, visto do céu, forma uma mancha verde. Um dos primeiros pedaços da Grande Muralha Verde, barreira vegetal, tenderá 7 mil quilômetros do Senegal ao de But. é a parte de um plano conjunto de 20 países africanos. Então, isso aí é um projeto de produção de alimentos em uma área onde há uma dificuldade grande para se produzir alimentos. Então, isso está sendo feito no continente africano. Enfim, o projeto ambiental da escrita proporciona a seguinte consequência regional imediata. A resposta correta aí seria a letra E, tá? Vocês marquem, está escrito assim, evita a expansão da desertificação. Porque o que acontece? Esse trabalho que está sendo feito nessa área aí, essa chamada Grande Muralha Verde, é um trabalho justamente para gerar alimentos, mas ao mesmo tempo para preservar os solos que existem naquele local ali. Então, é um projeto que está tendo todo um planejamento, todo um cuidado. As técnicas agrícolas empregadas ali são técnicas adequadas para as características locais. Então, isso é muito importante, porque você consegue manter a produção de alimentos e os solos ficam férteis aí por mais tempo, fazendo com que essa produção, ela dure por décadas aí mais à frente. Tá bom, pessoal? Então, a resposta correta seria a letra E. E finalizando no número 4, nós temos o seguinte, ó. O caso da construção da hidrelétrica GIB-3 na Etiópia é um exemplo das vantagens e desvantagens do aproveitamento da água para a produção de energia no continente. Descreva-se a seguir. Isso aí, gente, a gente está falando de África, mas em qualquer lugar no mundo, quando você vai criar uma hidrelétrica, vai construir uma hidrelétrica, você tem vantagens e desvantagens, tá? A hidrelétrica, quando você constrói uma hidrelétrica, a hidrelétrica vai gerar energia, muito mais energia. Então, a vantagem é que você vai ter um aumento da produção de energia. E no caso do continente africano, como você tem locais onde a energia não consegue chegar, com a construção de hidrelétricas como essa aqui na Etiópia, você vai ter um aumento da produção de energia e a energia vai conseguir chegar em determinadas localidades onde a energia não existe, a energia elétrica. Tá bom, gente? Então, essa seria a principal vantagem. Eu poderia colocar que também vai gerar emprego, pode gerar um certo desenvolvimento em determinados locais. Existem muitas vantagens que a construção de uma hidrelétrica pode gerar, tá bom? Então, vocês podem colocar aí, eu estou citando algum, eu falei aqui da questão do aumento da geração de energia, da geração de emprego, tá? Se vocês colocaram outra consequência positiva, é claro, outra vantagem, fiquem à vontade. E a gente tem também aí, tem que olhar a desvantagem, tá? Porque quando você constrói uma hidrelétrica, você também tem o que a gente chama de impacto ambiental. Por exemplo, você vai ter que fazer um reservatório, toda hidrelétrica tem um reservatório. Então, você vai ter que alagar um determinado local. Então, a construção de uma hidrelétrica pode resultar na perda de determinadas áreas. Por isso que é importante, quando você vai construir uma hidrelétrica, fazer um estudo de impacto ambiental, para ver se é a vantagem construir a hidrelétrica em uma determinada área. Olha, se você vai alagar aquele local, se aquele local que você vai alagar tem algum tipo de vegetação que só cresce ali, algum tipo de animal, tá? Então, essa seria uma desvantagem. Uma outra desvantagem também é que você pode mexer com o curso de rios na região onde você vai construir uma hidrelétrica. Então, isso pode fazer com que o volume de água em determinados locais seja alterado, tá bom? Então, vocês podem colocar isso aí como consequência. O alagamento de determinados locais, a diminuição da oferta de água, tá bom? Então, seriam algumas das desvantagens da construção de uma hidrelétrica. Repetindo, o que eu falei aqui, o alagamento de determinados locais e a diminuição da oferta de água seriam algumas das desvantagens. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, gente? Inácio número 4. Hein, gente? Tranquilo? Todos tranquilos? Tranquilo. Ótimo, cara. Poderia repetir as vantagens. Posso sim, João Pedro. A vantagem, vamos lá. A vantagem de uma hidrelétrica, a gente pode colocar como? Aumento da geração de energia, tá? Aumento da geração de energia. Oportunidades de emprego. Tá bom, meu filho? Pode colocar isso daí. Desvantagem. Posso sim, Fábio. As desvantagens. Vamos lá. Desvantagem, você pode colocar o seguinte. Alagamento de determinados locais. Alagamento de determinados locais ou determinadas áreas. E a diminuição de recursos hídricos. E a diminuição de recursos hídricos. E a diminuição de recursos hídricos. Ponto final. Conseguiu, Fábio? Fábio. Responda. Fábio não respondeu. Ah, conseguiu. Show. Pessoal, então, olha só. Tô finalizando. Tem até um exercício aqui. Se vocês, eu até peço que vocês tentem fazer esse exercício, tá? 412 a 414. Um exercício no final, capítulo finalzinho aí. Vocês podem fazer. Mas assim, o nosso capítulo tá, o nosso assunto tá encerrado. Então, eu vou repetir. Dia 27. Dia 27. Sem ser a sexta-feira que vem. Que nós não vamos ter aula. No dia 27, que é a minha próxima aula. Eu vou fazer um trabalho com vocês aqui na sala de aula. Um trabalho de revisão. E eu peço que todos vocês que estão na sala hoje estejam presentes. Novamente, participem. Que eu vou pontuar essa atividade, tá? Vou dar pontos. E esses pontos vão se juntar. A nota da prova de vocês. Pra fechar a média. O quarto método. Tá bom, pessoal? Então, peço mais uma vez aí que vocês participem. Eu vou fazer uma conferência no TIE. De todos que vão estar presentes nessa aula, tá? Que aí eu vou marcar aqui. E eu vou estar pontuando. Tá bom, pessoal? No mais, tô encerrando a aula de hoje. Tá? Que vocês tenham uma boa sexta-feira. Aí a gente agora só vai estar se falando aqui na sala de aula. No dia 27. Tá bom, galera? Um abraço, então. Até a próxima. Fiquem com Deus aí, tá? Estudem, estudem.